salve salve galera do youtube bem-vindos ao canal de onibala games bom galera jogo novo daqui a pouco daqui um tempo ele vai ser lançado aí no momento ele tá em fase de teste né tá em beta testi beleza eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês vídeozinho rápido provavelmente eu vou começar a fazer algumas lives dele aqui aproveite ele tá em modo de teste tá porque daqui a pouco ele vai desativar beleza aqui nós temos alguns heróis aqui ó é muito herói chinês oriental alguns heróis conhecidos aí também seria que se eu não me engano ele parece muito com ninja a gente tem que jogar ele né esse herói aqui ó os nomes aqui são diferentes né logicamente é isso é puxando mais para baixo aqui ó só consegue ver que o Wolverine tá Wolverine aqui ó tá com nome aí de Red Wolves um pouquinho mais para baixo aqui a gente tem ali ó Homem-Aranha de Lizard aqui ó Homem-Aranha de Lizard aqui ó aqui mano adeus da noite lá do Game of Thrones é doideira demais tem Homem-Aranha aqui também é provavelmente vai ser lançado muitos personagens tá falei aqui para vocês ver o Hulk é eu não sei se tem Homem-Aranha né esses heróis vão mudar e sim aí eu não tenho certeza sobre isso muitas coisas ainda vão ser lançadas a respeito desse jogo aqui aqui ó Homem-Aranha tá aqui embaixo tem alguns outros personagens desconhecidos aí e parece que tinha até não sei se é onde acho que ontem tinha mais um aqui embaixo mas parece ou eu tô enganado né mas por enquanto são esses heróis e eu creio que eles ainda vão lançar muitos outros heróis tem as feras divinas aqui também ó só que ainda a gente não consegue visualizar elas se eu ver se dá para a gente entrar aqui não dá tá vendo mas aqui dá para ter mais ou menos uma ideia do que sejam né aqui é um tigre aqui parece aqui um pirâmide está com o Tartaruga né mas é só escudo de tartaruga dragão escudo uma fênix e um reião, tem umas férias diferentes aí tá, a respeito dos heróis aqui ó, bem simples a gente aumentar o level, tem que colocar aqui os materiais né, para aumentar a qualidade se você tiver com os fragmentos para aumentar o nível de estrelas, você clica em answer né, para aumentar ele para 2 estrelas vai aqui no upgrade, você aumenta o level dele de XP né, clicando aqui em kick upgrade já vai direto né, se você tiver chip de experiência ali as habilidades, se não dá para a gente ver aqui animatório, a gente vai poder colocar gemas nos heróis também e esse cimeria aqui eu não tenho certeza do que seja, pode ser o equipamento, e aqui os atributos do herói com a descrição dele, beleza voltamos aqui, temos outras opções aqui ó, além dos heróis, temos a mochila, temos aqui arquivo, beleza aqui aqui algumas missões que você vai completando para ganhar gemas, missões diárias também né, além de costume e aqui o placar de líderes né, de jogadores aí, que estão mais fortes, e tal, tal, tal eu tenho 3 líderes do level 36, eu baixei ontem, mas não joguei, eu vou tentar deixar o link na descrição aí para vocês beleza, aqui a gente recruta outros personagens, mas tem que ter um pegamento tá se você não tiver pegamento tem como fazer o recrutamento com gemas, no momento eu não tenho nem gemas e nem pegamento tá fazendo recrutamento, beleza é, voltando aqui, temos alguns eventos aqui em cima, eu ainda não cheguei a ver exatamente o que são tem aqui um evento de 7 dias de logo, pode ser que o jogo fique online por 7 dias né vamos baixar aí para jogar, para ver se vai ficar esse tempo todo mesmo, beleza vamos aqui numa batalha rápida, só que eu vou mostrar aqui para vocês, antes que o gravador pare ele sozinho né eu não sei quanto tempo que dá para me gravar aqui, deixa eu ver se dá para ver quanto tempo e a linha de gravação também não dá, tá vendo, então beleza aqui ó, dá para colocar aqui ó, provavelmente vão ser 5 heróis 3 heróis e 3 heróis ali né, eu acho que vou seguir, vamos aqui na batalha olha lá, moda o tomate, beleza, dá para acelerar 3 heróis ali direto se quiser, para a batalha correr mais rápido Gostei assim porque não é aquele jogo que cada herói fica esperando ali para mover né, eles já vão ali direto para combate é assim que eu gosto, é assim que eu gosto, quando os heróis vão direto para o combate e só para ali mesmo para cada um da sua habilidade peraí que é um negócio que fica um parado aqui, um parado ali para me gravar, para acelerar 3 heróis vamos dar uma acelerada aqui, 3 heróis e vai rapidinho vamos lá, por enquanto é isso, beleza, acho que é muito bem que é rápida, só que eu vou mostrar o link para vocês vou deixar o link dele na descrição aí, beleza, para vocês baixarem aí, por enquanto não tem no Play Store, tá tem que baixar aí de alguns lugares que os criadores do jogo deixou disponível, beleza então vou terminando aqui, peço para você deixar o like, agradeço demais a sua presença, fiquem curiosos, até o próximo vídeo e valeu tchau